tudo bom pessoal do youtube é mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês toda honra, toda glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa hoje eu quero trazer um vídeo muito especial para todos vocês para quem não me conhece eu sou Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza sejam todos bem-vindos ao meu canal você sabia que o carvão, o carvão mesmo que você compra em supermercados ele faz muito bem para a sua planta mas você sabia se você utilizar ele de maneira errada ele pode danificar a sua planta é o que eu vou explicar através desse vídeo aqui agora para quem não conhece essa abóbora, devo estar perguntando que abóbora grande é essa eu importei a semente dela dos Estados Unidos chama Atlantic Gigante elas são aquelas abóboras de exposição eu vou estar realizando a colheita dela hoje e vou mostrar para vocês o tamanho que ela ficou então olha só para vocês verem o carvão ele é rico em um nutriente muito especial para a nossa planta que é o potássio o potássio ele é responsável por deixar a planta mais forte mais resistente resistente quanto ao ataque de pragas o sol muito quente a época do frio é muito importante o potássio e ele também é resistente por desenvolver o fruto segurar o fruto no pé e deixar o fruto mais saboroso ainda como que você faz para estar adubando a sua planta com carvão de maneira correta você vai comprar o carvão em supermercado vai socar ele bem com um soquete para deixar ele bem moído ele todo aquele farelinho tipo um pó e depois você pode estar jogando na sua planta qual que é a quantidade correta olha só o que eu vou explicar para vocês aqui ó é a minha melancia também é não repara o quintal pessoal está um pouco sujo de mata porque eu viajei fiquei 22 dias fora e agora eu não tive tempo de capinar mas vou estar capinando ele então aqui eu tenho um pé de coco um coqueiro anão pequeno aqui é a empim ou mandioca quanto muitos conhecem se for a sua planta no chão você pode estar utilizando de 90 em 90 dias aproximadamente 300 gramas do carvão moído agora muitos vão perguntar assim Maurício minha planta for no vaso agora se a sua planta for no vaso igual essa pimenteira aqui que está no vaso o que que você pode estar fazendo você vai jogar aproximadamente 100 gramas do carvão moído de 90 em 90 dias já é o suficiente aqui temos algumas taiobas temos outras frutíferas no quintal cajamanga não cana várias coisas então essa é a maneira correta de você estar adubando a sua planta aonde não vai faltar o potássio e nem ficará o potássio em excesso no solo porque tudo em excesso faz mal para a planta agora vamos a colheira da abóbora vou tirar ela ali para mostrar para vocês eu estou gravando com uma mão só né pessoal então vamos aqui arrancar ela já está arrancada agora eu vou levar ela lá para cima com uma